Nessa terça-feira, o Cine Linhares está ofertando mais de 100 oportunidades de emprego. Os destaques são para as vagas de consultor de vendas, costureira de máquina industrial, embalador de acessórios, montador de estrutura metálica e trabalhador rural. Os interessados devem se dirigir ao Cine de Linhares munidos de CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social e Comprovante de Residência. A agência do Cine funciona das 8 às 13 horas e fica localizada na Avenida Governador Lindenberg, Centro de Linhares. A Secretaria da Saúde abriu três editais de processo seletivo para contratação de profissionais para atuação em hospitais da rede e em setores administrativos da instituição. A seleção é para os níveis médio, técnico e superior e visa contratação temporária em todas as regiões do Espírito Santo. Há vagas para médicos de diversas especialidades, assistente social, fisioterapeuta, biólogo, assistente administrativo, entre outros. As inscrições podem ser realizadas através do site seleção.es.gov.br até às 12 horas do dia 3 de novembro. Em acordo firmado com a Petrobras, o governo do estado recebeu mais de R$ 191 milhões. Parte dos recursos foram destinados ao Fundo Estadual de Infraestrutura e outra parte será distribuída entre os 78 municípios capixabas. De acordo com o governador Renato Casagrande, os recursos devem ser aplicados nas políticas prioritárias de cada município. E ele vem em um momento importante para que os gestores possam encerrar os seus mandatos com organização fiscal.